Os ameiiiite! Ei Maria! Homem do sono mais curto da figa rapaz! Ninguém pode ficar nem queimando a verruga aqui com um pingo de vela Que o patrãozinho fica chamando a gente! Sabe nem que este resmunga aí, detrás desta moita caboclo! Esse achegue aqui ligeiro que nem espirro de soinho! Não gosto muito de se achegar não, mas se é pra se achegar, eu só chego. Que foi, chefinho? Sabonete, foi impressão minha, ouvi você dizer que tava queimando verruga com pingo de vela. É sim, chefinho. Sabonete, você é muito do coragoso, porque queimar verruga com pingo de vela exige muita coragem do caboclo. Mas, chefinho, foi a maneira que me ensinaram pra acabar com verruga foi essa. Pois já o pessoal disse que é o contrário, você tem que congelar a verruga e derrubar ela. Ih, chefinho, onde é que eu vou arranjar gelo na cultura dessa? No Nordeste desse, não tem vento nem pra pagar um palito de fósforo. É mesmo, é mesmo. Mas por falar em palito de fósforo, quem de minha esposinha, Maria Petel, a magricelazinha que eu gosto? E que é minha esposa. Gosto muito de entregar esposinha de chefinho, não. Mas se é pra entregar, eu entrego. Entrego logo, cabra. Quem de ela? Maria Petel foi lá no banco, na capital, fazer um empréstimo consignado para o Max. Peraí, sabonete, você tá querendo dizer que minha mulher foi em banco pra fazer um empréstimo consignado para o cangaceiro Max? Ele mesmo, chefinho. Aquele filho de uma égua que eu tirei ele do lixão e botei aqui no meio da gente, levou minha mulher mó de explorar ela. Chefinho, foi o contrário. Foi sua mulher que levou ele e vai emprestar dinheiro pra ele. Viver, Maria. Você como meu segurança, você é um abestado. Abestado é tu, Tufão. O que você disse, sabonete? Eu disse Truvão Azul. Vai passar hoje na sessão da tarde. Truvão Azul com Antônio Cruz. E Antônio Cruz, cabra? O filme, chefinho. Truvão Azul é com Antônio Cruz. Eu disse no que, cabra, você pega, você me engana. Olha, vai lá pra beira da estrada e assim que você vê a charrete chegando. Com minha santa esposinha, marromaque-se. Eu quero que você tire ele de dentro da charrete, na base dos tapas. E enterre vivo do jeito que Carminha fez com a rica. Viver, Maria, eu não gosto muito de enterrar colega de traba, não. Mas se é pra enterrar, eu enterro. Mas pera, 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 pera e pera e acaba. Viver, Maria, eu não gosto muito de perar, não. Mas se é pra perar, eu pero. Espera um pouco aí que o Max ainda vai demorar chegar. Mas sim, chefinho. Pelo que eu sei, ainda tão na preliminar. Calha a boca, sabonete. Calha a boca. Não ferniz marrando o negócio, não. Deixa o Corito como tá. Pois diga logo, homem, o que é que cê quer? Quero que cê reúna a tropa todinha aqui perfilada em minha frente. Todinho no ponto pra ouvir de uma lapada só. O que eu tenho pra dizer que vai revolucionar nossa conduta cangaceirense. Homem, chefinho. Não faça eu chamar este povo, não, chefinho. Gente que tá um calor, uma quintura. Se eu boto todinha aqui de frente, senhor, e o que o senhor for propor, for descabeçado, eu tenho a pena do salga que o senhor vai levar, homem. Me diga que eu levo o recado pra eles, homem. Tá bom, sabonete, tá bom. Nós vamos se mudar aqui desta secoura, deste ambiente esnóptico, que não tem uma gota d'água pra matar um calanga afogado. E nós vamos lá pro oásis de Pernambuco. Como assim oásis de Pernambuco, chefinho? Eu fiquei sabendo que no meio do sertão brabo de Pernambuco, tem uns osases tão esverdeado, que nem na Amaziona tem. Vim, chefinho, não vamos não. Lá se vem tu, sabonete, desmotivar o caba. O que foi desta vez? Chefinho, eu vi esses osases aí também, homem. Esses osases aí, homem, tão tudo sendo investigado pela polícia. Mas por que, sabonete, quer dizer que o Nordeste não tem direito de ter uns osases, não? Chefinho, direito todo mundo tem, tá entendendo? O problema é a clandestinidade, homem. De que diabo cê tá falando, homem? Chefinho, segundo investigação da polícia, tá entendendo? E das autoridades que a gente foge as léguas. Esses osases aí, chefinho, esses lugares esverdeados, com muita água, muito verde, muita fruta, e muito, muito, muita coisa, chefinho. Num passa de um oásis clandestino, com água desviada, que é pra abastecer a população, homem. Como assim, Salmeiro? Chefinho, tem uns pilantra aí, chefinho, que pegaram a água, que é pra abastecer a cidade, os grandes centros, a população, e tão desviando pros seus sítios, pras suas fazendas, pras suas terras, homem. Homem, não me diga que tem gente perversa a esse ponto, de água potável, cara, que serve pra matar a sede do povo, e tão gastando com plantação. Chefinho, foi só com plantação, homem. Tem fazendeiro criando caratilápia, com água cristalina. Vixe Maria, desse jeito. Ora, chefinho, os traficantes, que tão plantando maconha, e aguando baseado, com essa água desviada. Vixe Maria, já pensou baseado com gosto de cloro? Já pensei, chefinho, de escuzuro. Eita, mas magote de bandido, covarde. Bota covardinho, chefinho. Tem gente morrendo de sede, o mundo todo brigando pra preservar as coisas, preservar as águas, e um cela da gaita desse fazendo a judiação dessa. Sabado diz que nós cangaceiros é que é bandido. Pois não é, homem. Pois então se disfarça a tropa, e diga que nós vamos ficar aqui nesta secoura, só com as nossas moringazinhas, e um banhezinho só por semana. Banhezinho não, chefinho. Nós estamos lavando só as virias. Vou falar em lavar as virias. Vai lá pra estada, espera a minha mulher, e o Max. Não esqueça de enterrar ele. Chefinho, o senhor quer que eu enterre ele em pé, de cabeça pra baixo, ou de lado? Enterre de cabeça pra baixo, porque se ele se atrever a sair, ele vai bater no empalho. Não tô indo, chefinho, tô indo. Mas para, 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 para de novo, cara. Vamos pra gostar de perar. O que é desta vez, perador? Balanço minha rede, e canto uma cantiga. Modo meu cochilo vir mais rápido. Gosto muito de balançar rede, chefinho, não. Mas se é pra balançar, eu balanço. Parece que tem os cabelos da mamãe, parece que tem o pescoço do papai, Parece que tem os ombrinhos da mamãe, parece que tem os peitinhos do papai, parece que tem a arbolinha da mamãe, parece que tem os pitucos do papai.